Tudo que você faz dentro do escopo de investimentos deve se basear em premissas de entrada. Você tem que olhar para a sua carteira no seu celular e imaginar que toda aquela sua carteira é passível de ser recomprada naquele dia. Então, por exemplo, um iniciante. Esse fundo você acha que tem que ter, professor? Tem duas respostas para isso. Depende de que nível que nós estamos falando de iniciante. Professor, falando um pouquinho, puxando ali atrás o que você falou na questão da economia, dos shoppings e lojas, que é o que a gente espera sempre, que melhora a cada dia. Falando dos fundos de shopping. Por exemplo, tem uma dúvida muito grande. Aí eu deixo a sua voz aqui para falar com a turma. XPML11, entre XPML11, VISC11 e HSML11, qual desses três na sua visão é o melhor? Se você puder falar para nós e que está valendo a pena. De repente, para o investidor olhar agora para comprar. Bom, na minha visão são três importantes fundos. Eu até adicionaria mais outros dois, que é o próprio MOL11 e o HGBS11. Então, acho que esses cinco são os colossais da bolsa do ponto de vista de shopping centers, né? Do ponto de vista de momento, eu acredito que o XPML11 hoje, ele carrega algumas características que o deixa favorável em relação aos outros dois. Começando ao contrário, né? O HSMOL11, ele tinha um problema maior de alavancagem, que foi resolvido na sua grande maioria. O fundo, inclusive, vem fazendo um processo também de reciclagem de carteira. É um portfólio que usa uma estratégia diferente. É um gestor que ele prefere ter posições majoritárias nos shopping centers. É uma decisão interessante, inclusive. Ao invés de ter posições minoritárias nos shoppings, eles buscam serem relevantes. Em alguns casos, até ter o shopping inteiro, né? Aí, a administradora do shopping também faz parte do mesmo grupo econômico entre eles ali. E, consequentemente, eles entendem que as decisões comerciais são mais alinhadas com aquilo que eles entendem que é o correto. Então, é uma tese diferente e que vem funcionando. Passou por uma dificuldade, mas, na minha opinião, virou a rota... O relatório é bem completo, né? Sim, e viraram para um caminho mais adequado, na minha opinião, agora nesses últimos seis, oito meses. O VISC11 já é o contrário. Ele tem 30 participações em shoppings e ele é, na grande maioria, minoritário. Então, é justamente o inverso do HSMOLS. Ao invés dele ser majoritário, ele espalha o capital em diversos ativos. Abre muitas opcionalidades, porque quando você também tem muitas operações, você fica com mais versatilidade para comprar e vender participações, aumentar a participação, vender uma participação. Então, ele fica mais flexível com relação a isso. É um fundo que tem uma diversidade geográfica muito importante. Eu diria que a maior hoje do Brasil, sem dúvida nenhuma, é do VISC11. É um fundo que tem um guidance aí de R$0,80 a R$1,00 por cota. É um número bom, tem uma cota patrimonial elevada. Então, isso mostra que o gestor também fez boas aquisições, embora tenha tido uma certa polêmica recentemente, em que ele vendeu participações em três shoppings, assim, de mais grife, né? De mais marca e acabou comprando shoppings que são mais modestos, mais populares. Só que, por outro lado, como a gente sempre diz, o que importa é realmente o rendimento. E ele conseguiu majorar os rendimentos durante um período e, hoje, o rendimento ainda está num patamar superior ao que estava antes da operação. Agora, o XP Malls, inclusive, teve um fato relevante. Na verdade, foi um comunicado recente do administrador, em que ele passou por uma reavaliação patrimonial de 8%. Então, hoje, a cota patrimonial está perto de R$120,00, R$119,00, alguma coisa. É um fundo que optou por fazer aquisições em ativos mais premium. Então, embora ele tenha ativos mais desafiadores, mas ele tem um conjunto de, eu diria, talvez, ali, os oito, dez primeiros ativos do shopping são ativos bastante desejados, hoje, pelo mercado. Então, são ativos em que o gestor teria bastante facilidade de vendê-los, né? Se precisar uma participação. É um shopping que tem um potencial, também, de expansão interessante. Inclusive, inaugurou, recentemente, no Catarina. Deve construir um shopping, junto, aqui, com a JHSF, no coração, aqui, da Faria Lima. Deve ser, também, né? A JHSF, de alto padrão, né? De alto padrão. Então, é um fundo que, hoje, tem menor dependência de ganho de capital. Então, ele distribui, hoje, um rendimento mais plano, que a gente fala, com menos dependência de efeitos não recorrentes. É um fundo que tem, hoje, uma capacidade de gestão ativa superior aos outros dois, né? Do HSMOLS e o VISC, na minha opinião, justamente pelas opcionalidades que ele tem. E passou a cessar, né? Hoje, tem ativos que superam seis bilhões de reais, né? Quase oito, na verdade. É, seis, seis, sete. Então, as opcionalidades que surgem num portfólio desse tamanho são muito grandes. Então, eu diria que, hoje, dentro desses três que você citou, o XPMOLS, me parece, é o fundo que, neste momento, né? Isso é bastante... Vale mais a opinião. É, é o fundo que, na minha opinião, ele carrega as características mais adequadas aí, dentro das verticais que nós temos. E, histórico de vacância dele também muito baixo, nível de inadimplência baixo. Algumas operações que eles compraram recentemente, eles estão atuando junto à administração para mudar a mix de loja, principalmente alguns que perderam, algumas varejistas, né? Que tiveram algumas dificuldades. Eles estão conseguindo adaptar com praças de alimentação, com, desculpe, com restaurantes, né? Fugindo um pouquinho daquele miolinho da praça de alimentação e espalhando um pouquinho mais pelos shoppings. Então, se adaptando melhor. Alguns ativos que realmente estavam gerando resultados operacionais muito baixos, eles estão conseguindo aumentar vertiginosamente esses números, né? E a revaliação patrimonial refletiu exatamente essa melhora do portfólio nesses últimos tempos aí. Legal, vamos dar uma olhada agora no chat. Aqui tem umas perguntas chegando bem interessantes. Olha lá, o Danilo Salon fez uma pergunta bem interessante aqui para o professor. E antes de trazer as perguntas, pessoal, não esqueçam de apertar o botãozinho de joinha. Muita gente está entrando aqui no nosso chat. Já passamos de 500 pessoas ao vivo, mas estão esquecendo de apertar o joinha. É muito importante para nós que você aperte aqui o botão de joinha que está aqui embaixo. É de graça, meu amigo. Dá um joia. E se você não está inscrito também, já sobe lá e se inscreve no canal. Mas vamos lá. Um grande abraço para você, Crank, que está sempre aqui com a gente. Danilo Salon fez a seguinte pergunta. Boa noite. Perguntem para o professor em qual momento ele venderia um fundo imobiliário. E se caso o fundo imobiliário ficar negativo em 50%, se ele venderia? Obrigado. Então, eu acho que tudo que você faz dentro do escopo de investimentos deve se basear em premissas de entrada. Então, por que que você... Vamos esquecer fundo imobiliário. Por que que é que a sua mãe comprou, a dona Conceição comprou essa casa em... Na Granjeviana. Então, por que que ela comprou essa casa, né? Várias premissas de entrada possivelmente surgiram, né? Ela comprou porque o preço estava bom, porque a localização fazia sentido. Dentro do contexto familiar, aquele momento era interessante. A casa comportava, do ponto de vista de tamanho, as necessidades da família. Estava perto do trabalho dela ou de pessoas ligadas à família. Ou seja, uma série de premissas foram estabelecidas na hora daquela compra, né? O que que deve fazer a dona Conceição vender essa casa? A partir do momento que essas premissas começam a não fazer mais sentido. Então, a partir do momento que você falar assim... Olha, eu não preciso mais porque agora eu já estou aposentada. Já tirou uma premissa. Ah, antes a gente usava muito aqui porque os filhos ficavam aqui e era perto. Já não estão mais os filhos. A gente tinha escola dos filhos, agora não tem mais escola. A gente tinha a questão de transporte. Tudo que ela for... Antes eu precisava, mas agora eu preciso mais ficar perto de onde tem uma parte de medicina, né? Que me ajuda mais, laboratórios, assim, porque ela precisa de mais proximidade médica. Ali já não comporta mais. Então, tudo que foram premissas positivas, elas foram sendo invalidadas. Então, gatilha a compra. Agora, e se essa casa estiver custando 20, 30, 40, 50% a mais, a menos, né? Aí você tem que ir para outra questão. No caso de uma casa, de um investimento único, isso pesa muito. Agora, a partir do momento que você tem uma carteira que ela tem 15, 20 fundos. Vamos fazer uma conta simples para nos ajudar. Você tem 20 fundos. Você tem 5% em um fundo. E esse fundo caiu pela metade, ou 30, 40%. Então, você teve uma perda, no total, de 2, 3%, não é isso? Sim. Bom, certa vez eu aprendi, eu já até contei essa história recente, mas não custa lembrar. Eu aprendi com um amigo que hoje tem 84 anos, lá de Florianópolis. Vizinho perto do seu lá, viu, André? Até boa, gente. É, lá do sul. Lá do sul, nascido em Tubarão. Ele fala que fundos imobiliários é como se fossem aquelas matas virgens, né? Ou seja, quando você tem um problema naquelas matas virgens, ela refloresta naturalmente, né? Ela recompõe naturalmente. Então, quando você tem algum problema em qualquer que seja um fundo imobiliário e você está bem diversificado, se você perder 2, 3% do seu patrimônio, como nas matas virgens, dali poucos meses, os próprios rendimentos vão recompor aquela perda patrimonial que você teve. Então, para e pensa comigo. Olha só, Carol. Para facilitar a conta, você perdeu, num fundo, 2% do seu patrimônio total. É significativo. Sim. Mas você concorda que se você tem uma carteira que te remunera... Vamos arredondar para simplificar, para ser didático. Uma carteira que remunera 1% ao mês, o que vai acontecer no mês seguinte e no outro mês? Você recompõe aqueles 2% perdidos. Então, muitas das vezes, nós temos um viés mais difícil de reconhecer uma perda, né? E no final das contas, André, guarde sempre a pessoa que nos perguntou. Todos os dias, quando você acorda, toma seu café, toma seu leite, come seu pão, você tem que olhar para a sua carteira no seu celular e imaginar que toda aquela sua carteira é passível de ser recomprada naquele dia. Então, se você não está tendo a premissa forte o suficiente para continuar a compra, ainda que aquele fundo tenha caído, significa dizer que a premissa da venda está mais forte do que a da compra. As premissas foram anuladas. Então, você não está sendo capaz de recomprar a sua carteira. Então, todos aqueles ativos que você não tem, desculpa usar uma palavra um pouco exagerada aqui e mais um pouco retórica até, se você não está tendo a coragem e a personalidade de comprar de novo alguns fundos ou alguns ativos da sua carteira, isso fica a dizer que eles não deveriam estar mais lá, né? Porque você não está tendo aquela mesma convicção. Então, só porque ele caiu, ele ficou ruim? Só porque ele subiu, ele ficou ruim também? Ou só porque ele caiu, você vai comprar, né? Porque tem gente que fala, caiu para estar na promoção. Será que faz sentido? Exatamente. Eu acho que toda carteira, você tem que olhar para ela e falar o seguinte, bom, o preço é uma distração no final das contas. Não vou entrar no debate, preço importa, não importa, porque senão vai desvirtuar o que eu quero dizer como mensagem. O que eu quero dizer é que o preço, no final das contas, é uma distração para você, né? Então, você tem que desconsiderar exclusivamente o preço e considerar a tese de investimentos. Se aquela tese se mostrar válida, o preço é uma distração, tá? De novo, não estou entrando em modelos matemáticos de valuation, tá? Só estou falando mesmo do ponto de vista psicológico e comportamental, tá bom? Ó, Barone, mais uma pergunta aqui. A gente já falou sobre isso, ó, Miguel Pinheiro. Muita gente fala que é melhor investir o dinheiro e pagar o aluguel com os juros do investimento do que financiar a sua casa própria. Essa realidade só é válida para quem tem a condição de pagar um imóvel à vista? A gente falou sobre isso já, né? Eu acho que sim, é. Eu acho que o ponto central aqui que o nosso colega deve observar aí é que são dois caminhos, são duas rotas muito diferentes, né? Então, essa matemática de ficar vendendo, comprando financiado, pagando com aluguel e aquela coisa toda, você nunca vai colocar a conta fechada ali, entendeu? É muito mais um... É mais você forçando uma poupança. Eu vejo isso, tá? Eu acho que é mais você forçando a poupança, sabe, Carol? É tentar, assim, às vezes você tem um perfil mais consumista, às vezes você tem uma dificuldade de acumular patrimônio. Então, você cria esse mecanismo como uma auto... Você está protegendo você contra você mesmo. Sim. Então, assim, como você talvez não vai ter a habilidade de abrir uma conta numa corretora e ficar mandando dinheiro e fazendo as suas comprinhas ali, e não vai ter o cuidado de receber os dividendos, os rendimentos e comprar mais, você não tem talvez essa disposição, o seu cérebro encontra uma alternativa que às vezes não é matemática, é uma alternativa pura e simplesmente de te proteger, entendeu? Então, é te forçar a ter alguma coisa que lá na sua aposentadoria possa te blindar. É melhor a pessoa ter, de repente, um imóvel, né? E não fazer nada. É, do que ela ficar, de repente, cai lá o dinheiro do fundo imobiliário, ela não sabe o que está fazendo. É isso. Acaba gastando, ou então acaba não sabendo investir. Eu até ia entrar nesse ponto, o professor, porque, assim, muitas pessoas estão começando. A gente sabe que o brasileiro, e a gente quer que cresça muito mais, está começando. Então, por exemplo, um iniciante, quantos fundos, porque as pessoas, elas acabam pulverizando, né? Essa é a minha visão. Tem gente que acaba colocando muitos fundos. Quantos fundos você acha que tem que ter, professor? Tem duas respostas para isso. Depende de que nível que nós estamos falando de iniciante, né? Porque muitas das vezes, nós temos dois caminhos aí, eu não vou dizer para você qual que é o melhor, qual que é o pior, mas eu vou dar dois caminhos. Iniciante 1, o iniciante 1, ele vai simplificar ao máximo, ao máximo, talvez ele nem vai ter fundo imobiliário nesse começo, ele vai simplificar com ETFs ou com Tesouro Direto Puro e Simples. Renda fixa. Renda fixa, bem tradicional mesmo. Ele vai simplificar ao máximo e vai estudar o máximo que ele puder. Ele vai investir realmente mais na carreira dele aqui, para que ele possa estabelecer um acúmulo suficiente, para que depois ele possa montar uma carteira que tem mais a cara dele, o jeito e a proposta dele. Esse é o iniciante 1. Qual que é o iniciante 2? É o iniciante que, enquanto ele não coloca dinheiro de verdade, ele não estuda. Aí fica fazendo, entre aspas, né? Ele fica loucubrando coisas, ele fica sempre achando o que é, o que não é, o que deixa de ser, houve uma coisa, mas nunca experimentou. Então, para esse iniciante número 2, eu diria que talvez você já pensar realmente numa carteira que tenha dois, três fundos de shoppings, dois, três de logística, dois, três de recebível, dois, três... Ah, mas é um exagero, talvez ele vai ter uma, duas cotas de cada um. Sim, mas se ele não colocar o dinheiro, ele não estuda. Ele não vai ter a experiência da diversificação, entendeu? Então, depende muito, sabe? Eu acho que o maior erro nosso, tá, Carol e André, como seres humanos, talvez, é querer colocar para as pessoas aquilo que talvez seja mais prático para nós. Sim. Entendeu? E não é assim, eu acho que cada um tem uma experiência, cada um vai vivenciar a sua própria experiência. E uma outra frase também que eu queria trazer aqui para vocês, e é bem reflexiva essa frase, talvez hoje eu esteja um pouco mais filosófico do que eu gostaria, mas é que investir é um estado de espírito. Por exemplo, você tá feliz, Carol? Eu tô. Você tá feliz? Eu tô feliz não todo dia, porque é um estado de espírito. Não todo dia, é. Não é. Não é. Ah, hoje, agora sim. Hoje nós estamos, claro. Você tá, eu também tô. É um estado de espírito, né? Nossos colegas aqui da técnica também estão felizes. Então, como é que a gente vai mensurar a felicidade de cada um de nós aqui? Não tem como. Exato. Não, Carol, eu olhando para você, eu acho que eu estou um pouco mais feliz do que você nesse podcast. Tem como? Faz sentido isso? Não, não é. Não tem como. Não tem como a gente falar isso. Não tem como dizer, por exemplo, você tá com um pouquinho de fome agora? Sede? Tem como eu dizer para você o quanto de mais ou menos sede que nós estamos? É muito difícil. Então, muitas das vezes, a gente quer levar para as pessoas que investem esse estado de espírito que é nosso, entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu tenho, eu gosto de dizer 100% em fundos imobiliários, mas, na verdade, matematicamente falando, é cerca de 80% em fundo imobiliário e o resto não é fundo imobiliário, é renda fixa. Mas isso é um estado de espírito meu, diante de coisas que já vivi, que já experimentei, que já passei pela vida, mas que é a minha própria experiência. Sim, perfeito. Eu não vou conseguir levar isso nem para o iniciante 1, nem para o iniciante 2. Talvez eu possa servir como uma inspiração, assim como outras pessoas podem ser, servir com carteiras mais simplificadas ou com teses de investimentos diferentes, trazendo alternativas diferentes, mas isso é algo que cada um tem que construir. Eu acho que... Não é para copiar a carteira, que acaba fazendo isso e acaba sendo ruim, né? Acaba sendo, às vezes, uma tragédia, né? Mas aí eu discordo um pouco. Carol, copiar a carteira... Às vezes o cara assinou, por exemplo, a carteira da Suno. Ah, não, mas aí é diferente. É melhor a carteira de copiar a carteira de um amigo, de um colega. E as sugestões ali, do que às vezes ele... É, não, mas de colega, né? Porque às vezes a gente vê um colega que faz, aí o outro colega quer copiar... Vocês dois levantaram pontos importantíssimos. Muito importantes vocês dois levantaram. Primeiro, eu acho que toda research que tem carteira recomendada, as pessoas precisam entender que aquela carteira é uma recomendação e com base naquilo que o analista entende como um conjunto de fatores que leva aquela carteira. Então, aquela carteira recomendada da Research A, B, C ou D, ela deve ser usada como uma inspiração para os investidores. Então, ela é uma bússola. Ela deve ser olhada para você entender o escopo daquela carteira. Toda carteira tem que ter uma razão de ser. Então, o investidor deve olhar aquela carteira como uma base... Como algo basilar mesmo, para que ele possa realmente estudar. E se ele tem uma Research A, B e C, não tem problema ele entender as três. O que não pode, na minha opinião, é, primeiro, ele copiar cegamente. Ou seja, ele falar assim, ah, não, é o Barone, é o Fulano, é o Ciclano que faz aquela carteira, eu acho que eles entendem bem, então eu vou copiar cegamente. Não, por quê? Porque todas as carteiras de investimentos vão passar por momentos de dificuldades em determinados ativos, ou até mesmo estruturalmente falando. Por exemplo, fundo imobiliário é uma classe que está estruturalmente meio que lateralizada, já tem uns dois anos aí, quando os juros subiram para dois dígitos, os fundos imobiliários ficaram mais desafiadores já tem um tempo. Mas isso dentro de um contexto. E às vezes a pessoa que está investindo no mercado internacional, está surfando várias altas aí fora, e nesse momento a economia local andando mais de lado aqui, né, está tendo esse trade-off aí. Então é importante ter esse contexto. E aí se você está simplesmente copiando e não contextualizando, você vai ter um problema, tá? Então esse é um ponto. Agora, André, outro ponto que é muito grave é quando a pessoa, não é que ela copia, ela faz pior. Ela faz um bem bolado de misturando calabresa com mussarela, com lite, com a moda portuguesa e por aí vai, e ela cria uma coisa da cabeça dela que não tem identidade nenhuma, e no final ela já não sabe nem mais o que ela está fazendo. Isso é pior. É quando você pega coisas soltas das pessoas e tenta montar uma coisa sem realmente um objetivo claro. Então ele replica teses. Ou então ficar vendendo, né? Porque tem gente que vai lá, tem um colega que faz isso, o professor. Ah, vou vender tal fundo. Porque às vezes a pessoa quer vender um fundo que ela acha que está na hora ali de vender para depois ela de repente comprar mais barato, só que ela já tem uma certa experiência. Se for para fazer isso toda hora, vender, vender, vender. Eu comprei agora, daqui a dois meses vende, vende, que tem esse meu colega que faz isso, fica complicado, porque às vezes você acaba se perdendo ali na sua lógica, na sua carteira. Então tem que ter muito cuidado, na minha visão, professor, com essa questão de você ficar mexendo toda hora na sua carteira. Ah, não, mas eu vou vender, compro um mês, aí vende, aí compra de novo. E eu acho que a pessoa acaba se perdendo. Agora, falando de fundo, porque a gente tem fundo base 10 que é muito acessível. E as pessoas acabam muitas vezes comprando pela questão de ser base 10. Você gosta desses fundos, professor? Você pode citar alguns que você gosta, que você acha que é válido para os nossos telespectadores estudarem? Olha, o fundo base 10 é uma tendência, né? Quando eu comecei a investir era base 1.000. Nossa, bem pouco acessível. É, exatamente. Mas era o que tínhamos, né? E na verdade, parecia ser pouco acessível, mas na verdade não era, né? Porque as pessoas naquela época aí sim comparavam mais com o imóvel, né? Ah, sim. Então falavam assim, ah, hoje você consegue com 1.000 reais comprar uma participação num shopping center, né? Então assim, para aquela época era super democrático. Sim. Aí depois virou base 100, começou ali basicamente em 2012, aí os fundos começaram base 100, e agora base 10, né? Olha, hoje os fundos que eu diria mais populares que as pessoas podem começar a estudar, que eu acho que é interessante, até pela diversificação interna que eles carregam, eu acho que o MXRF e o VGHF são dois fundos que dialogam bem com o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, o MXRF, ele tem mais de um milhão de investidores. É um fundo que hoje ele tem CRI, ele tem fundo imobiliário, ele tem CRI, que é papel recebível, dívida imobiliária, ele tem SPS, né? Então, que é permutas financeiras. Então, ele tem... Tem imóveis também, né? Tem... Lages comerciais? Não, diretamente não. Ele tem através de fundos, né? Tá. Diretamente ele não tem. Então, é um fundo que chama atenção justamente por ser base 10 e ter mais de um milhão de investidores, ter altíssima liquidez e ter uma pluralidade muito grande de estratégias ali dentro. O VGHF, ele carrega características equivalentes. Ele também tem CRI, ele também tem fundo imobiliário, ele também tem SPE, ele tem FIDIC, que é uma outra modalidade de crédito imobiliário, mais, eu diria assim, mais simples do que o CRI. E ele tem ação imobiliária também. Então... Tá bem diversificado. Tá bem diversificado. Fundos de tijolos, base 10, é... Talvez um que eu me lembre que tem chamado um pouco a atenção, talvez o Gari11, porque também tá... Tem muita gente perguntando, né? É, o Gari11, ele é um fundo que nasceu como Galg, né? E ele era um fundo apenas de logística, bastante concentrado no ativo, inclusive em Cachoeirinha, alocado que ela bate Sousa Cruz, né? E aí eles mudaram a tese recentemente, agora é uma tese mais híbrida, que também tá comprando supermercados, lojas de rua, renda urbana, então hoje ele é praticamente metade-metade, 51,49, entre logística e renda urbana, também base 10, e tá crescendo muito rapidamente a base de cotistas, justamente por essa pluralidade. Então fica claro, na minha opinião, que a base 10 é o futuro. Isso fica... Todos os bases devem migrar pra base 10, pra aumentar a liquidez. Eu acho que estão indo, fica mais democrático, embora eu ainda acredite que em algum momento a B3 vai ter um modelo de negociação em que vai ser frações, né? Então eu quero comprar 0,82% de um fundo imobiliário. Então você vai... Vai ficar bem, bem, bem líquido, né? O mercado... É, eu acho que a tendência vai ser essa. Então a gente vai... Os Estados Unidos é assim, né? Os REITs. É isso que eu ia falar. Então em algum momento isso pode acontecer, mas eu acho que é uma tendência natural. Carol, pode ser que tenha algum outro, se alguém no chat falar, eu posso até comentar, mas... O CPTS11 tem sido bastante comentado, né, professor? CPTS11 também mudou a base. Que a maior parte é atrelada à inflação, né? Bem lembrado. O CPTS também é um fundo bastante ativo, talvez um dos gestores mais ativos que eu conheço seja a Capitânia. Eles negociam dezenas de milhões de reais dentro do mês, fazendo operações de compra e venda, recompra e de CRIs. São muito ativos no giro de portfólio de fundos imobiliários. Não estão tão ativos assim agora, porque algumas posições estão, vamos falar assim, no negativo. Então vender no negativo é ruim para o resultado, né? Mas é um fundo também que tem um histórico de gestão ativo muito grande, bem lembrado, e ele é um fundo que mudou a base recentemente, né? Não era a base 100, não era a base 10 e passou a ser, né? E passou a ter uma liquidez bem elevada. São... Professor... Eu... 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 Obrigado.